Aqui, juntamente com os nossos irmãos, que antes de conhecer, já era da nossa família. E agora, conhecendo, amamos com mais intensidade. E também sentimos saudades, claro. Por isso, é uma alegria enorme estar aqui de volta e poder compartilhar a palavra do Senhor nessa noite com os irmãos. Convido você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo a Tito. Capítulo 3 Tito, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 7. Vou fazer a leitura deste texto. Os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ó Deus bendito, a tua palavra, o Deus, aqui foi lida. E nós pedimos ao Senhor que, o Senhor, pela sua santa palavra, pela iluminação do teu Santo Espírito, nos edifique, nos alimente nessa noite, para a honra e glória do teu santo nome que oramos. Amém. Queridos, é bom a gente, às vezes, conversar com algumas pessoas e encontrar alguns amigos de longa data, que, às vezes, tem tempo que a gente não vê, e ouvir as histórias do que aconteceu na vida dessas pessoas, das dificuldades, das vitórias que elas tiveram. É muito bom a gente compartilhar essas coisas. Mas é maravilhoso, é incomparavelmente melhor quando nós encontramos uma pessoa do qual nós oramos muito tempo, ou sabemos que muitas pessoas estavam orando por aquela pessoa e ela agora está nos braços do Senhor, ela se encontra na presença do Senhor, ela foi alcançada pela graça do Senhor, e agora ela conta a sua experiência de salvação. Ela conta como o Senhor alcançou e transformou a sua vida pelo Evangelho. Isso é maravilhoso. Principalmente quando é aquela pessoa que... Talvez até algumas pessoas falam assim, mas esse aí é só Jesus na causa. É só Jesus mesmo, não tem outro mesmo que vai conseguir transformar mesmo, não. Ou então aquela pessoa que talvez você já esteja até perdendo as esperanças de orar por ela, já tem anos e anos que você ora e você não vê nenhum resultado, e você já está perdendo a paciência já. E você vê a transformação do Evangelho na vida daquela pessoa e você ouve o que o Senhor Jesus fez por ela. Isso é maravilhoso. Quando você vê a transformação de uma pessoa que tinha uma vida totalmente avessa ao Evangelho, que tinha uma vida totalmente depravada, e você vê agora as suas ações, as suas palavras totalmente moldadas, e sendo moldadas dia após dia pelo Evangelho, é maravilhoso demais, não tem coisa melhor. Ouvir sobre vitórias, quanto à questão de aquisições materiais, sobre uma cura física, é muito bom. Mas ouvir que a pessoa foi transformada pelo Evangelho, isso deve pulsar mais forte o nosso coração. E sempre pulsa. E quando a gente observa a carta que Paulo escreve a Tito, a gente vê que é uma carta que não é tão teórica, ela é bem objetiva e prática. E ele vem fazendo comparações. Paulo, quando escreve a Tito, ele deixa Tito na ilha de Creta, porque era necessário que ali houvesse uma reformulação da liderança da igreja, e era necessário que ele preparasse pessoas para liderar a igreja que se encontrava ali, e em outros locais também, mas especificamente aqui na ilha de Creta. e ele vem fazendo comparações de como era a vida dos cretenses e a vida de como deveria ser os crentes. Ele começa falando, no capítulo 1, sobre a preparação da liderança em si e quais as qualificações que os ministros, a liderança precisava ter. E ele faz uma comparação, porque as pessoas que lideravam aquela comunidade eram pessoas totalmente diferentes do que o servo do Senhor precisava fazer. Tanto é que a fama daquele local não era bom. Os seus próprios profetas, ele diz aqui o próprio texto, no verso 12 do capítulo 1, que um próprio profeta daquela cidade dizia, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres pereguiçosos. Não eram um bom lugar. Não eram pessoas de um bom caráter. Não eram pessoas que tinham uma vida moldada pelo evangelho, com certeza. E era por causa disso que agora Tito foi deixado naquele lugar para poder exortar a igreja, acompanhar aquela igreja e preparar líderes para aquela igreja para que eles fossem totalmente diferentes do que a comunidade cretense vivia. No capítulo 2, ele vai falar sobre essa questão no convívio familiar, como os homens deveriam agir, como as mulheres deveriam agir para que também não vivessem como a sociedade cretense no seu contexto ali. cultural. E agora ele chega no capítulo 3. Na realidade, era uma carta só. Aqui é nós que dividimos em capítulos. Mas ele chega nesse ponto agora, que nós temos aqui como capítulo 3. E ele fala, lembre-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades. É interessante isso aqui, porque aqui agora o texto vai chamar a atenção de como os crentes da ilha de Creta deveriam viver a sua vida pública, tanto como governados, ou seja, diante dos seus governantes, assim como também com a sua vizinhança, com os seus pares comunitários. Agora eles precisavam viver uma vida, assim como deveria ser na igreja, assim como deveria ser dentro do seu lar. Agora também eles deveriam mostrar a salvação e desenvolver a santificação na sua vida pública. E a primeira coisa que Paulo chama a atenção aqui é, lembre-lhes quantas autoridades. Havia uma situação bem complicada, porque, assim como em outros locais, mas também ali naquele local, na ilha de Creta, havia uma certa briga quanto ao Império Romano. E eles não eram tão fiéis assim ao Império, até mesmo por causa da sua própria vivência cultural, até mesmo por causa do seu próprio estilo de vida. E eles não eram muito fiéis àquilo que o Império exigia deles. E agora Paulo chama a atenção e fala assim, olha, assim como aos romanos ele escreve falando para que eles pudessem, lembrando aos romanos que toda autoridade foi instituída por Deus, assim como também ele fala em outra carta para que eles possam orar pelos seus governantes, agora ele vai falar aqui a Tito para avisar a igreja para que eles sejam obedientes. que eles sejam obedientes aos seus governantes. Por que isso? Por que isso? Porque nós precisamos ter, fazer e ser diferente. Ter essa consciência da diferença, ser diferente e fazer a diferença. Nós não podemos ser moldados segundo tudo aquilo que é falado. Nós não podemos ser guiados por aquilo que acontece ao nosso redor e achar que agora, como já ouvi da boca de algum crente uma época atrás, de que o Brasil só tem jeito se mandar uma bomba aqui explodir tudo e recomeçar de novo. Isso é descrê-lo que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Se ele vai fazer ou se não vai fazer, isso não é da nossa alçada. Mas precisamos crer que ele pode fazer. E precisamos orar. Precisamos orar para que Deus transforme o nosso país, para que Deus transforme a nossa sociedade, para que Deus transforme os nossos governantes. Precisamos orar. E agora, Paulo, trabalhando essa questão da sujeição ao governo, ele vai introduzir algo muito importante para aquela igreja. Lembrando que esse é o fruto da salvação. A santificação, e isso faz parte da santificação deles, a sujeição aos seus governantes faz parte da sua santificação. E isso é fruto de um coração que foi alcançado pelo Evangelho. E é por causa disso que, nessa noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o tema salvação, obra exclusiva de Deus. Salvação, obra exclusiva de Deus. Quando nós chegamos um pouco mais à frente, nós vamos ver que, agora, depois de Paulo fazer esse lembrete a Tito, para que ele lembre a igreja sobre essa questão, tanto congregacional, quanto familiar, quanto agora pública, ele vai fazer, novamente, uma comparação. Ele vai fazer a comparação de como era a vida deles anterior e como deveria ser agora. E aí ele faz isso porque ele lembra aquilo que ele também já foi. Eu fico imaginando Paulo escrevendo essas palavras e lembrando tudo aquilo que ele também já foi. E é por isso que a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos dentro desse tema é que a salvação é obra exclusiva de Deus. Por isso, é óbvio que não depende de quem éramos, não depende de quem nós somos. Depende, não de nós, não dos nossos méritos, mas da cruz de Cristo. Paulo, quando faz essa comparação, ele usa o verbo ou as palavras sempre no plural, dizendo, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Não difamem a ninguém, não sejam altercadores, porque era assim que aquela sociedade vivia. Mas os crentes não podiam fazer isso, mas deveriam ser cordatos, deveriam ser pessoas que tratassem as outras pessoas gentilmente, com cortesia. E aí ele fala no verso de número 3, pois nós também outrora éramos, ele se inclui, éramos, éramos, nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Eu fui criado já em lar evangélico. A minha transformação quanto ao evangelho, ela talvez não tenha sido tão brusca como ao de alguns irmãos que estão aqui hoje. Mas eu tenho certeza de que aqueles irmãos que tiveram aquela situação de ser... foram convertidos depois de um tempo, já na fase adulta, eu fico imaginando que, quando eu falei algumas dessas questões, os irmãos falaram assim, realmente, eu já fui isso aí. Paulo se inclui nessa questão, mas aí você fala assim, mas Paulo, ele não era aquele homem que ele fazia tudo em nome do evangelho, diante das... de Deus, por causa de Deus, por causa da sua religiosidade? Justamente. Ele até em Gálatas chega a falar que ele era zeloso das tradições. Ele era um mestre, ele era um desobediente, ele era um desgarrado, ele era um odioso e odiava muitas pessoas. Por isso ele se inclui. Por isso ele se inclui aqui. Porque não é religiosidade que vai fazer com que eu e você sejamos transformados. É o evangelho. Não é o fato de eu vir todo domingo à igreja que vai me fazer ser mudado. É o evangelho. Somente o evangelho, somente Cristo pode transformar o nosso coração. Lá em Efésios, Paulo vai escrever aquela igreja que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não sentimos nada. Nós estávamos sendo guiados e nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. É assim que Paulo fala lá em Efésios. É assim que é hoje. Paulo, agora, exorta Tito a exortar aquela igreja também. Ele confronta aquela igreja. E nós também agora somos confrontados pela palavra. Não independe de quem éramos. Não depende de quem somos. Quando Paulo fala que éramos tudo aquilo ali, aquela situação toda ali, ele não está querendo dizer que agora ele não era mais pecador. E que eu e você não somos mais pecadores. De jeito nenhum. Ainda somos. Mas agora nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E por causa do Espírito Santo que habita em nós. Quando nós pecamos, quando o velho homem tenta voltar à superfície, quando o velho homem quer retornar, o Espírito Santo incomoda o nosso coração, ele nos constrange. E nós somos levados ao arrependimento. Já não pecamos mais deliberadamente. Já não vivemos uma vida depravada de pecado como era antigamente. Não importa, queridos. Às vezes nós temos a visão de que alguns pecados, eles são praticamente imperdoáveis. Se é um assassino, um estuprador, um sequestrador. Parece que, para muitos de nós, essa pessoa não tem mais jeito. Se tivesse pena de morte, era para ter pena de morte para ela sem nenhum tipo de misericórdia. Mas talvez para o seu vizinho, que é uma pessoa muito boa dentro da comunidade, que tem um bom relacionamento com todos os vizinhos, não tem vícios, não perturba ninguém, paga suas contas em dia. Aquele tipo de pessoa que, talvez você até fale assim, só falta ser crente. Parece que, para ele, o inferno faz parte da realidade dele. Ele faz. Tanto quanto o assassino, o estuprador, o sequestrador. Porque não depende de quem somos. Não depende de quem éramos. Depende da graça de Deus. Depende da misericórdia do Senhor. Não depende, queridos, dos nossos méritos. fomos alcançados e eficazmente chamados pela maravilhosa graça de Deus. Fomos transformados pelo Evangelho, pela graça, esse favor imerecido de Deus. Quando o Senhor não aplica sobre nós aquilo que realmente merecíamos, isso é misericórdia. Quando o Senhor não nos dá aquilo que merecíamos, isso é misericórdia. Quando o Senhor nos dá aquilo que não merecíamos, no caso, a salvação, isso é graça. Se estamos aqui hoje, cultuando ao Senhor, tendo a certeza da salvação de Cristo em nosso coração, é a graça de Deus. Foi pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. Não é porque eu sou bonzinho, você é bonzinho, não tem nada com isso. é simplesmente, puramente, exclusivamente, por causa da graça de Deus. O que nós merecíamos era a condenação eterna. Mas, pela graça, fomos alcançados e transformados por este Evangelho, do qual agora Paulo, escrevendo a Tito, para que passasse para aquela igreja, fala, olha, tudo aquilo que nós éramos, isso ficou para trás. Daqui para frente, agora, a benignidade de Deus, nosso Salvador, se manifestou a nós. E o seu amor também, para com todos. E agora nós entramos numa segunda situação. Assim como, obviamente, já que a salvação é uma obra exclusiva de Deus, e não depende, claro, de quem éramos, também não depende do que fazemos. Não depende das nossas obras. É interessante que, dentro da carta de Tito, talvez você tenha aí a sua Bíblia aberta, vai ver que são apenas duas páginas. Talvez, se for a letra gigante, vai dar duas páginas e um pouquinho. Mas, duas páginas. mas nessas duas páginas aparece a expressão boas obras ou boa obra cinco vezes. Aproximadamente cinco vezes. Mas, toda vez que ele fala sobre a questão da boa obra, ele não fala no sentido de que a boa obra é necessária para a minha, para a sua salvação. Ele fala no contexto de que ela é uma manifestação de que eu e você fomos alcançados pela graça e transformados. Que nós somos salvos. Ela é um resultado da nossa salvação e não a base da nossa salvação. Então, não depende das obras que nós praticamos. Não depende, querido. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as boas obras. É o que Paulo, novamente, eu recordo lá em Efésios, capítulo 2, quando ele fala pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Somos salvos somente pela graça. não por causa daquilo que fazemos. Em certa ocasião, alguém, passando de viagem, viu uma frase que dizia assim, fora da caridade não há salvação. Essa frase estava estampada numa fundação espírita, kardecista. E, obviamente, é isso que faz com que, principalmente, a comunidade espírita tenha esse desejo de sempre fazer boas obras, esse anseio de estar sempre fazendo boas obras, porque, na visão deles, o que eles fazem vai refletir na salvação deles. Aqueles que acreditam em reencarnação, que vai voltar de uma maneira evoluída, não sei, eu não entendo muito bem sobre essas questões, mas tem a ver com essa questão. O problema é que, às vezes, tem muitos crentes que acreditam também que é desse jeito conosco. Por mais que nós possamos falar, muitas vezes, a salvação é pela graça, a salvação é pela graça, e nós lemos textos falando que a salvação é pela graça, tem sempre a gente achando, de vez em quando a gente encontra um achando que pode dar uma ajudinha a Deus na sua salvação. Talvez você já encontrou alguns desses pelo caminho. Mas não é bem assim, queridos. Não é bem assim. Em certa ocasião, eu ministrando para a classe dos candidatos à profissão de fé, que a gente conhece como catecúminos, eu fiz uma pergunta para as pessoas, e tinha de adolescentes a já pessoas adultas, e eu perguntei se você chegasse aos portões celestiais, não estou dizendo que é desse jeito que vai acontecer, falei bem claro para dizer que eu estava ensinando heresia, estou dando um exemplo, se você chegasse aos portões celestiais e chegasse lá e ouvisse uma voz e falasse assim com você, por que você acha que você merece entrar aqui? O que você responderia? As respostas foram muito variadas. Ah, por quê? Eu fui uma boa pessoa, por que eu fiz isso, fiz aquilo, eu fui sempre na igreja, sempre obedeci aos meus pais e sempre cuidei bem das pessoas, nunca distratei ninguém. Eu não ouvi nenhuma resposta levada assim, eu não tenho mérito nenhum. Se eu entrar, por que eu vou entrar aqui? É por causa do mérito de Jesus Cristo alcançado na cruz do Calvário. Eu não ouvi essa resposta, porque ainda temos aquele resquício de que a nossa salvação tem a ver com aquilo que nós fazemos, mas não tem. A nossa salvação não tem a ver com aquilo que nós fazemos. é uma obra exclusiva de Deus. Mas é claro que uma vez alcançados pelo Evangelho, a nossa salvação era desenvolvida dentro da santificação e a boa obra tem a ver com a nossa santificação. Deus nos escolheu e aqueles que são seus, escolhidos seus pela sua soberana e livre vontade, eles vão praticar essas boas obras, não porque elas vão ajudá-lo a ser salvos, mas por amor e obediência àquele que os salvou. Malaquias mostra que Deus nos escolheu porque ele nos amou e não por aquilo que nós fizemos ou fazemos. E Paulo vai mostrar isso lá no capítulo 9 de Romanos quando ele fala sobre Esaú e Jacó e ele fala assim antes que os gêmeos nascessem para que a eleição fosse confirmada. Antes que eles fizessem o bem ou o mal, não é por aquilo que nós fazemos que nós somos salvos, mas é uma obra exclusiva de Deus. Independente de quem éramos, independente daquilo que nós fazemos, mas é uma obra da livre e maravilhosa e soberana graça de Deus. Para você pensar um pouquinho sobre isso, se você amasse a Deus, perdão, se Deus te amasse como você o ama, você acha que você seria salvo? Se Deus se comprometesse com você, como você é comprometido com Deus, você acha que você seria salvo? Se a sua resposta é sim, você precisa rever seus conceitos. Se a sua resposta é não, então a obra de salvação é exclusiva de Deus verdadeiramente. Claro que não. Claro que nós não somos comprometidos com Deus, como Deus é comprometido conosco, claro que nós não amamos Deus como deveríamos amar, não perfeitamente ainda. O que nós fazemos vai demonstrar a nossa salvação. Mas é uma coisa também, queridos, que você precisa refletir. Quando nós falamos sobre santificação, boas obras, você precisa entender que a primeira pessoa do qual você mostra essas boas obras não é para os outros, mas é para Deus. Boas obras, queridos, não é simplesmente você doar cesta básica e doar sangue ou qualquer outras coisas. Isso comunitariamente, claro que é visto como boas obras e, na realidade, é. Mas só vai ser considerado boas obras diante de Deus se você estiver fazendo para glorificar a Deus. Se você não está fazendo essas coisas para glorificar a Deus, ajudando alguém ou fazendo qualquer outro tipo de, dentro da visão humana, boa ação, se você não está fazendo isso para a glória de Deus, não é, diante de Deus, verdadeiramente boas obras. então, a primeira pessoa que você vai mostrar é para Deus, ele que conhece o seu coração, ele que conhece a intenção do que você está fazendo, talvez humanamente falando, aquilo que você faz pode fazer com que as pessoas até suspirem quando te veem e falem assim, nossa, aquele cara é santo demais mesmo, mas diante de Deus, seu coração está podre, então é necessário que nós entendamos isso, dentro da nossa santificação, que mostra a nossa salvação, a nossa santificação, a nossa busca pela santificação, ela mostra aquilo que o Senhor fez no nosso coração, a nossa salvação, a nossa transformação, então, a obra da salvação, ela depende exclusivamente de Jesus Cristo, ela depende exclusivamente da trindade, podemos assim dizer, ela provém unicamente do livre e especial agir de Deus, verso de número quatro e cinco e seis diz assim, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A salvação, quando nós percebemos mais nitidamente, nós trabalhando ano passado na classe da... juntamente ali com nosso irmão Rafael, com nosso irmão Daniel e Biorana, trabalhando algumas questões relacionadas às nossas doutrinas, relacionadas a nossa teologia sistemática, nós podemos ver sobre a questão da salvação que ela tem a ver, obviamente, com a trindade, o Deus Pai, que determina e escolhe, Deus Filho, que desempenhou e cumpriu na Cruz do Calvário a obra expiatória, e o Espírito Santo, que aplica aos eleitos esta obra regeneradora, essa obra transformadora, é toda trindade, o meio, obviamente, é a cruz, por isso nós dizemos que Jesus é o único caminho, mas há algumas pessoas que acham que tem um caminho, um atalho, mas não tem, Jesus é o único caminho, porque a obra é dele, então ele é o único caminho, não é Jesus mais a religiosidade, não é Jesus mais o seu farisaísmo, não é Jesus mais as tradições, não é, somente Jesus, Jesus é o único caminho, ele é a única verdade, ele é o único que dá a verdadeira vida, independente de quem éramos, independente das obras que praticamos, nós somos alcançados, chamados por Deus, por meio da obra de Cristo, nosso Salvador, regenerados pela aplicação dessa obra, pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo, para que, verso de número 7 diz, a fim de que justificados, por graça, não pelos nossos méritos, por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. gostaria de concluir, queridos, dizendo que nós podemos dizer que sabemos porque Deus nos escolheu, ele nos fala isso na sua palavra, lá em Malaquias mesmo ele vai nos dizer, eu os tenho amado, nós somos escolhidos porque Deus nos amou, agora se você me fizer a pergunta, mas pastor, por que Deus nos amou? eu vou responder como o autor do hino 105, Certeza do Crente, que ele, na sua primeira estrofe, ele vai dizer, não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, eu não tenho condições nenhuma de saber isso, porque o Senhor Jesus enviou o seu filho para morrer na cruz do Calvário pela minha vida e por todos aqueles que são os seus escolhidos, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda inimigos da cruz, então não tenho condição nenhuma pela minha mente humana limitada de responder por que Deus me amou, por que Deus te amou e te escolheu, mas eu tenho certeza de que o amor de Deus me conduziu, o amor de Deus também o conduziu, me constrangeu e te constrangeu, e o evangelho dele transformou o nosso coração de maneira que nós podemos agora ver a bondade, a misericórdia do Senhor todos os dias sobre a nossa vida, não dependendo das circunstâncias que vivemos, ele derramou sobre nós o seu espírito, nos justificou pela sua graça e nos tornou seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna, somente pelo seu amor, prova disso, a obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, queridos, não depende de quem éramos, então, queridos, vai ter alguns momentos na sua vida em que o pecado vai envergonhá-lo, vai tentar afastar você de Deus, dizendo e fazendo com que você lembre coisas da sua vida antes, no tempo que você era morto pelos seus delitos e pecados, para tentar envergonhá-lo e afastá-lo, lembre-se que não depende de quem você era, lembre-se disso, mas depende da graça de Deus, não depende de quem somos, então, toda vez que você achar que tem algum mérito, toda vez que você achar que foi porque você era uma pessoa boa, honesta, educada, gentil, lembre-se, nós não somos nada, foi somente por causa da graça de Deus, foi somente por causa dos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário, se você ainda está pensando que você é alguma coisa, peça ao Senhor para transformar o seu coração, pode ser que você ainda não esteja crendo na verdadeira graça de Deus, porque se você acha que você tem alguma participação na sua salvação, então você não precisa de um salvador, então o sacrifício de Jesus é nulo, é anulado, já que você é salvo por causa daquilo que você fez, então o que Jesus fez foi anulado, agora se você crê que a sua salvação vem do Senhor, então tire da sua cabeça que algum mérito seu na sua salvação, a obra é exclusiva de Jesus, a obra é exclusiva, a obra de salvação, somente Deus pode fazer, talvez você aqui nessa noite ainda não tenha plena certeza disso, talvez você ainda esteja vivendo como os cretenses, ainda desgarrado, ainda desobediente, ainda odioso e odiando, você ainda não tem a vida eterna, mas Jesus pode transformar o seu coração, você que tem a certeza da vida eterna, pratique a sua santificação, mostre diante do seu lar, diante da sua sociedade que você foi alcançado por este evangelho, faça isso, em nome de Jesus, feche os olhos, vamos orar, de Deus, vamos orar, vamos orar, vamos orar, A CIDADE NO BRASIL